Olha só, nós estamos aqui no povoado rodagem, torcida comparecendo em piso, essa é a primeira edição, primeira edição dos jogos, essa é a semifinal, a Lecrim rodagem disputam nesse momento a semifinal, a final vai ser no dia 19 de outubro, quem ganhar esse jogo já vai para a final, próximo final de semana é a final masculina, e aqui a gente vê que o incentivo ao esporte realmente vale a pena na zona rural, as meninas jogam jogando, mostrando que tem bola no pé realmente, mostrando que sabem jogar bem o futebol, e olha só, a torcida veio em peso aqui, arquibancada lotada, olha só, olha só, Muita gente, muita gente realmente, olha só o Alemã, olha só o Alemã, olha só o Alemã, olha esse é o campo de futebol do povoado rodagem, aqui as meninas do Alecrim novamente aqui o banco das meninas do Alecrim e olha só, pode sair um gol agora? não, saiu, a goleira é boa sete times estão participando dessa Copa aqui da Liga Rural primeira edição desta Copa Feminina são sete times participando aqui lembrando que este campeonato este campeonato é incentivado aqui pelo vereador Ximenez e também pelo prefeito Fábio Gentil Prefeitura de Caxias dando total apoio a este campeonato Fábio Gentil Fábio Gentil Fábio Gentil Fábio Gentil